O segundo capítulo do livro de Números apresenta quatro lições ao descrever as ordens das tribos no acampamento. A primeira, um Deus que preza pela ordem. A segunda, a união da diversidade. A terceira, a presença de Deus no centro de tudo. E por último, o equilíbrio espiritual que deve ser cultivado a cada dia. Os detalhes da organização das tribos são descritos enquanto estavam acampados e em viagem. A divisão das doze tribos foi feita em quatro grandes grupos, tendo três tribos cada um, que formavam no total quatro grandes divisões do exército israelita. Todas as tribos, menos a de Levi, foram contadas como o senhor ordenara a Moisés, performando um exército com mais de seiscentos mil homens. Dessa forma, sabia-se quantas pessoas havia e como deveriam se posicionar e marchar. Isto revela um aspecto muito importante sobre o caráter de Deus. Ele não tolera confusão e ama a organização. O desejo do eterno, em meio a tantos números e diversidade de insígnias e estandartes, nada mais era do que a união. A edificação do povo de Deus sempre fez parte dos seus planos. Por isso, no meio do deserto, cercados pela incredulidade, enquanto a desesperança apertava o coração de alguns, essas instruções de Deus serviam como um apelo à unidade de seu povo. Hoje, a caminhada cristã desafia a todos para que cheguemos à unidade de fé em aperfeiçoamento ao longo da jornada cristã. Entre os dois primeiros grupos, estava o lugar de maior prestígio, a tenda da congregação, revelando a vontade de Deus de estar no centro. E não só a vontade de Deus, mas a necessidade do ser humano de tê-lo como centro de sua vida. Enquanto ele estiver no centro de nossa vida, teremos proteção. Da mesma forma que o povo de Deus estava protegido porque ele estava na tenda da congregação no meio do acampamento, rodeado pelos levitas, a referência de um Deus sempre presente. O equilíbrio da vida espiritual rege o êxito em todos os aspectos da vida. Na balança divina, o ponto de equilíbrio havia sido alcançado quando a estratégia de marcha para o povo de Deus estava sendo seguida em conformidade às ordens celestes. Logo após a promulgação da lei no Sinai, caso permanecessem nele, tomariam posse da terra prometida, que estava há cerca de 15 dias de marcha. A lei e a promessa ficaram próximas. Siga o exemplo divino. Os detalhes na organização são essenciais na vida, assim como o equilíbrio na formação espiritual. Cada habilidade é desenvolvida para a glória de Deus. Não esqueça, enquanto Deus estiver no centro, você sempre estará protegido. Tenha um lindo dia na companhia do Pai Celestial. Tchau.